Saudações Sirva com honra Tenha cuidado por lá, Taélia Não confio nem um pouco nesses sábios encapuzados Eu vou ficar bem, Ciro Eu sei me proteger Além disso, eu tenho uma pessoa da aliança para me acompanhar Eu até lhe ofereceria uma condução para ventocárdio Mas os sábios das marés só permitem que visitantes cheguem de barco As pessoas daqui pedem que o mar lhes mostre o caminho Da mesma forma que os outros buscam a luz Mas os sábios das marés têm uma conexão mais forte com a água Eles são meio misteriosos, mas são importantes para cultirais Ajudam a trazer peixe para as redes e chuva para os campos do vale Eles também abençoam todos os navios cultirenos Isso é o que os distingue da naus de fora que estão no porto Bem, hora de fazer uso desse bilhete de balsa Bom dia pra tudo Vá em paz Queria que você visse a frota Aposto que impressionaria até alguém que andou pelo mundo como você Nossos maiores navios trazem um sábio das marés para navegar em tempestades Suportar mares violentos e soprar vento nas velas Parece que ninguém sabe o motivo da frota ainda não ter retornado Dizem que os sábios das marés perderam a magia Mas deve ser desculpa para ir atrás de poder Estilo Grimpadris De qualquer maneira, precisamos da ajuda deles mais do que nunca Não se trata apenas de trazer a frota de volta Mas de restaurar cultirais Ou curar o mal Como Ciro costuma dizer Eu treinei a minha vida inteira para este momento Porcou tirais Alguém deve saber alguma coisa por aqui Uma frota inteira não some assim do nada Você aí Quem está no comando? Podemos dar salvo conduto a sua embarcação Por um preço Temos que superar o perigo Que as boas correntes conduzam Você é quase tão intragável quanto o irmão Allen Devo entender isso comum, não? Entreguem suas almas ao mar A voz das ondas traz a verdade Quem honra o mar é bem-vindo aqui Trova a mar e há de se purificar Já que está com o tempo sobrando Por que não vai atazanar o Allen? Você é quem sabe Cada um é cada um Trabalhem dobrado, tolos Ou vamos perder o controle Quem honra o mar é bem-vindo aqui Trova a mar e há de se purificar Trova a mar e há de se purificar Saiam daqui e vão ver o tolo do Allen e os arginhas Se não, vou usar vocês para estabilizar a terra Não estou gostando disso Vamos sair fora daqui Finalmente, um pouco de ação Volte como estamos Os Sábios das Marés guardam algumas das bibliotecas mais completas do mundo Aposto que vamos encontrar o arquivista lá Não demorem O Lorde Trova-Mari precisa dessas cartas náuticas no Santuário da Tempestade para já Que as boas marés lhe recebam Que as boas correntes conduzam você Sigam-me Olhe para baixo Forasteiros não podem entrar nos arquivos, irmão De volta ao trabalho Eles estão comigo Não deixem entrar visita Tenho convidados Sim, irmão Por aqui Vocês não fazem ideia do perigo que estão correndo O que você quer dizer com perigo? A frota não se perdeu Só está presa numa tempestade sobrenatural Eresce Você não vai interferir Eu Preciso de um alvo Seguindo ordens Você está bem? Eu já devia saber que o Vaden não escaparia da treva que tomou a casa Trova-Mari Nosso povo trilha um caminho sombrio Mas há entre nós quem tenha plantado as sementes da resistência Vá atrás do irmão Pique em Brenadan Deste pingente a ele Nosso trabalho está só começando e ele vai precisar da sua ajuda Vá embora enquanto pode Todos com certeza já ficaram sabendo dos seus feitos Sempre sonhei com aventuras Siga a rota Agradeço a sua ajuda Jamais nos esqueceremos Eu vou chamar a Ventocárdio Tem um pouso no cais a leste onde ela pode nos encontrar Eu receio que Kul Tiras não tenha muita utilidade para a aliança Enquanto a frota não voltar para casa Nós teremos que reerguer a casa Trova-Mari A casa controla os sábios das marés e os sábios das marés a frota Lorde Trova-Mari comanda a casa e basicamente o vale inteiro Parece que ele é a peça central disso tudo Mas faz meses que não pisa em Borá-los Nós começaremos a busca em Brenadan Se não der certo, pode ser que encontremos o irmão Pique pelo menos O que está acontecendo aí? Ventocárdio, leve-nos para dentro Juntos podemos unificar Kul Tiras Sirva com honra Eu vou tentar descobrir por que a estrada está fechada Tente convencer os soldados a liberá-la Bom dia para você Desce o lasso Quem ficar no nosso caminho vai morrer O caminho da casa Trova-Mari Eu peguei leve com você Te pica, bicho chato Empacota em tudo, bando de emprestáveis Temos peixe maior para pescar Finalmente, um pouco de ação Por Kul Tiras Esta passagem é a única forma de chegar ao vale por terra A casa Trova-Mari está armando alguma coisa O vale não é magnífico É por isso que quem chega não quer mais sair Brenadan é o maior polo comercial de Kul Tiras Depois de Boralos Temos que encontrar o irmão Pique Ele nos ajudará a trazer a frota para casa Kul Tiras ficará exposta É só questão de tempo para nos atacarem Brenadan fica logo adiante Vamos logo Faz dias que a milícia não sai em patrulha Estão ocupados demais Levando nossa colheita para os soldados Exigimos respostas, Pique Qual é a situação?